Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal. E hoje nós veremos a terceira aula da playlist MVC com PHP. Então, na aula passada, nós construímos esse arquivo core, que é o arquivo onde fica desenhado a nossa URL. E para cada site teremos uma URL diferente. Então, eu vou dar alguns exemplos de URL. Mas o foco dessa aula é nós rodarmos a estrutura do MVC, rodarmos isso no localhost para ver o funcionamento, tá bom? Então, o que eu fiz? Vamos fechar aqui esse arquivo. Para você poder rodar aí, você vai precisar de todos esses arquivos. Então, vamos ver um a um. Então, primeiro nós teremos uma pasta controller. Você vai precisar criar uma pasta core, onde está a nossa URL. A pasta formatação, uma pasta mídias. Essa pasta mídias, eu coloquei aqui só por colocar, mas você pode... não precisa utilizar se você não for utilizar imagens e tal. Então, vou apagar aqui. A pasta models vazia também, por enquanto. A pasta views. O arquivo htaccess. Vou disponibilizar esse código na descrição desse vídeo, para você baixar e poder colocar aí. E o arquivo index.php. Dessa forma, nós conseguimos começar do zero esse projeto, tá bom? Então, vamos lá. Tudo vai começar aqui no index. index. Então, nós vamos fazer um require. Vamos começar abrindo a tag PHP, né? Senão, não vai funcionar. Então, nós vamos fazer um require. Ou seja, vamos chamar um arquivo chamado autoload. E aí, vamos criar ele aqui. Ele vai ficar solto, não vai ficar em nenhuma pasta específica. Então, eu vou chamar aqui de autoload.php. Esse autoload é para a gente poder economizar algumas linhas durante a produção do seu projeto. Então, toda vez que nós vamos instanciar uma classe, e vão ter muitas classes. Vão ter classes dentro da pasta controller, classes dentro da pasta core e classes dentro da pasta models. Então, em vez de a gente estar utilizando toda hora require, instancia, require, instancia, esse código que eu vou colocar aqui vai ser um facilitador para que você não precise ficar colocando a palavra require toda hora, tá bom? Então, vamos abrir aqui a tag do PHP e chamar uma função chamada spl underline autoload register, esse cara aqui. Dentro dos parâmetros, nós vamos chamar uma... vamos chamar não, vamos criar uma função, vamos chamar, abrir parâmetros. Vou passar aqui um parâmetro que vai se chamar nome arquivo. E essa função vai ter o abra-fecha-chave. Então, fecha aqui, ponto e vírgula. Vamos colocar assim, ó. Fecha o PHP. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Vamos verificar pasta por pasta onde tem classe. classe. Então, onde nós podemos ter classe nesse projeto? Na pasta controllers. Então, vamos colocar assim, ó. Se file exists, se existe o arquivo, né, lá dentro da pasta controllers, barra. E aí, nós vamos concatenar com o nome do arquivo, concatenando com .php. Ó, se você errar a... colocar minúsculo aqui, por exemplo, só que aqui na pasta você colocou maiúsculo, vai dar erro. Já aconteceu bastante comigo, daí eu fiquei caçando o erro e era isso. Então, sempre se atente pra esse detalhe. E aí, se existe, aí eu vou fazer um require. Então, você vai ver que nós estamos centralizando o require neste arquivo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu vou até copiar, ó. Pronto. Vamos colocar aqui um else if. E vamos verificar... Se tem também... Se não estiver na pasta controllers, pode ser que esteja esse arquivo que nós estamos procurando na pasta core. Então, vamos colocar assim. Core, barra... Vou concatenar aqui, ó. Daqui pra cá vai ser igual. Então, eu posso copiar e colar aqui. Se tiver aqui, vamos dar um require... Do arquivo que está na pasta core. Elze. Então, a última pasta que pode ser que esteja é na pasta models. Então, se file existes... Então, eu vou colocar aqui a pasta model... Barra... Novamente, o nome do arquivo. Require... Model... Beleza. Beleza, salvei. Já deixamos pronto. Vamos fechar esse arquivo. Já chamamos o autoload aqui. E aí, já vamos começar fazendo o uso desse autoload. Que é instanciando a classe que nós criamos na aula passada. Que é a pasta... A pasta não. O arquivo core. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar C. Recebe new. Core. Então, aqui você vê que eu não precisei fazer. Require. Core. Não precisei. Porque o próprio autoload vai fazer isso automaticamente. Então, essa funçãozinha aqui... Inclusive, eu não expliquei. Essa funçãozinha aqui, ó. SPL. Autoload Registro. Ele basicamente vai capturar a chamada de uma nova instância. Então, coloquei a palavrinha new. Ele já é ativado. E ele já vai passar o nome do arquivo. Que eu escrevi arquivo. Ó. Já estava errado aqui. Nome. Arquivo. Pronto. Então, ele vai passar... É... O nome... Esse nome aqui, ó. Core. Ele vai passar como parâmetro. E aí, ele vai colocar aqui. Então, nesse caso... Onde ele vai se encaixar, né? Ele vai vir... If... Tá na pasta controller? Não, não está na pasta controller. Ah, está na pasta core? Epa. Tá na pasta core, não é verdade? Porque, ó. Se você abrir aqui... Nós temos um arquivinho core.php. Localizei o arquivo. Ah, beleza. Vamos fazer um require. Então, ele faz require core.php. Beleza? Então, já fez o require. Já chamamos aqui. Já estartamos, né? A URL. Vamos fechar esse arquivo. Bom, daqui pra frente, vamos utilizar um método que é o seguinte. Eu vou desenhar todo o código. Vamos escrever junto todo o código. É um código um pouco complexo de entender a primeira vez. Então, assim, a primeira vez que eu vi isso, eu tive que rever e debugar várias vezes pra poder entender. Então, vamos por partes, tá? Eu vou desenhar todo o código. Você vai ficar se perguntando, mas pra que isso? Mas pra que aquilo? Mas no final, eu vou debugar junto com você, fazer um teste de mesa de como que é esse processo, tá bom? Senão, nós vamos acabar nos perdendo. Então, primeiramente, vamos criar os arquivos e escrever os códigos. Eu vou explicando meio por cima, mas no final, nós vamos ver passo a passo, tá? Certinho como que funciona. Então, beleza. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de um arquivo chamado homeController. Aqui na pasta Controllers. Então, eu vou salvar e vou chamar de homeController.php. Beleza. Então, ele será uma classe, vamos chamar aqui de class, homeController. Aqui é separar, é junto, né? HomeController, beleza. Nossa, às vezes eu digito tão errado. Então, por que que eu preciso desse homeController? Vamos lá. Lá na pastinha core, tem o arquivinho core, que nós escrevemos na aula passada. E o que que nós falamos, né? Nós falamos que quando a URL não vem preenchida, né? Então, nós temos isso aqui, ó, www.site.com. Depois da barra, não vem nada. Então, a pessoa não digita nada, somente o site em si. Quando isso acontece, ele não vai cair nesse if, ele vai cair no else. Então, se ele cair no else, o que que ele vai fazer? Ele vai preencher a variável controller com homeController. E esse homeController nada mais é do que um arquivo chamado homeController, que deve estar na pasta controller, tá bom? Então, nós criamos aqui, e olha lá, nós temos também o método index. Então, é indispensável ter nessa classe um método chamado index, porque senão pode dar erro. Então, vamos lá, vamos criar aqui esse método public. Vamos chamar de index, sem parâmetros. Todos os arquivos que estiverem na pasta controllers devem ter algum método, mas não obrigatoriamente o método index, tá? Pode ter o método index ou não. Porém, o arquivo homeController é o único arquivo que é obrigatório, então grave isso. O homeController é o único arquivo que é obrigatório ter uma função chamada index. Por quê? Porque é a página principal, primeiro que é a página principal do site, nós vamos chamar o conteúdo aqui, beleza? E também, nós colocamos a seguinte regra, ó. Aqui, ó. Se o arquivo não existe... Então, se a pessoa digitar uma coisa nada a ver na URL, então se ela vier aqui, ó. Então, se ela vier aqui na URL e colocar www... Se ela colocar assim, ó, H, H, H e der Enter, o que vai acontecer? Vamos lá. O sistema vai automaticamente fazer isso aqui. Então, ele vai considerar, não aquilo que a pessoa digitou, mas como padrão o homeController e o método index. Por isso que o método index e a página são obrigatórias, tá? Essa página aqui. Beleza, temos esse controller. Por enquanto, vamos salvar e fechar. Daqui a pouco, nós vamos adicionar mais informações. Nós vamos precisar de mais um arquivo nessa pasta core. Então, vamos aqui em new file. E eu vou criar um arquivo chamado controller. Então, vamos salvar aqui. Aqui nós vamos ter algumas variáveis e algumas funções. E grave isso, tá? Todos os controllers que estarão na pasta controllers, obrigatoriamente precisam herdar dessa classe, tá bom? Então, nós temos que vir aqui no... Após o nome e colocar extendController. E aí, todas as funções e variáveis que forem criadas lá dentro da classe controller, é como se estivesse aqui. Porque nós herdamos, nós conseguimos acessar utilizando a palavra des. Beleza, salvei, fechei. Vamos criar o conteúdo dessa classe core. Vamos abrir aqui a tag php. Será uma classe, então eu vou chamar de controller. controller. Eu vou precisar de uma variável pública, que eu vou chamar de dados. E eu vou precisar de três funções. Na verdade, duas. É que uma é o construtor. Então, vamos abrir aqui o construtor. Então, public function, underline, underline, construte. Não terão parâmetros. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou pegar essa variável e fazer com que ela seja um array. Então, ela sempre será um array, mesmo que ela não for preenchida. Então, vamos fazer assim. Des, dados. Vai ser do tipo array. Vamos ter mais uma função pública, chamada carregar template. E uma função pública, chamada carregar view no template. Teremos duas variáveis aqui no parâmetro. Então, vamos ter uma variável chamada nome view. E uma variável chamada dados model, que pode ou não ter informações dentro. Então, se eu chamar em algum lugar esse carregar template, eu não preciso, obrigatoriamente, preencher essa variável. Que ela vai ser vazia se não for preenchida. Mas, essa variável nome view, ela é obrigatória. Esse parâmetro é obrigatório a ser passado. E aqui embaixo, teremos a mesma coisa. Então, eu posso copiar e colar. Beleza. Aqui dentro, vamos colocar assim. Des, dados. Irá receber aquilo que veio do dados móveis. Então, explicando meio por cima ainda, tá? O que nós vamos receber aqui? Nós vamos receber o nome de uma view. Quando eu falo o nome de uma view, eu me refiro a um arquivo que estará nessa pasta aqui, ó, no canto views, tá? Então, eu tô procurando um arquivo, o nome de um arquivo, uma view. Lembrando que view se trata da parte visual da página. E nós estamos passando uma variável com dados do model. Que nada mais é do que uma informação que veio lá da classe models. Então, nessa pastinha aqui, models, vão ter algumas classes que nós vamos fazer a busca dos dados lá no banco de dados. Então, se eu tenho uma página produtos, eu vou lá, busco as informações desse produto e vou distribuir na página. Então, nós estamos fazendo o que aqui? Estamos fazendo uma junção de parte visual, front-end, com parte de banco de dados, né? De linguagem, de programação, que é o back-end. Nós vamos unir os dois em um template que vai carregar esse conteúdo em um arquivo onde o cabeçalho e o rodapé desse arquivo já estarão padronizados, tá bom? Então, beleza. A informação que veio do banco de dados, eu vou carregar nessa variável dados. Por quê? Porque essa variável dados é pública e eu posso utilizar ela depois dentro das views, tá? Beleza, aqui eu vou fazer um require. Ah, mas você falou que não ia precisar escrever mais require. Realmente, não precisa escrever require quando nós estamos falando de um arquivo que está naquelas três pastas que nós colocamos no autoload, que é a pasta controllers, core e models. Mas a pasta view, nós não vamos fazer uma instância, porque não é uma classe, né? Então, não tem como a gente não utilizar o require nesse momento. Então, vamos ter que colocar. Então, require views, barra, e aí eu vou procurar um arquivo chamado template.php. Vamos criar esse arquivinho já? Então, vamos lá na pasta views. Vou criar esse arquivo, vou salvar como template.php. Deixaria ali por enquanto. Vamos terminar essa página. Aqui embaixo, nessa função carregar view no template, nós vamos fazer uma extração das variáveis que estiverem dentro do array. Vamos entender isso. Vamos utilizar a função extract, que vai pegar essa variável aqui, ó, dados móveis que veio no parâmetro. E ele vai fazer o seguinte, vamos aqui pra baixo. Em PHP, nós temos os arrays, né? Os vetores. E aí, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos aqui, por exemplo, eu posso colocar na posição 0, uma informação, um número, né? Eu posso colocar na posição 1, um número ou um texto. Concorda? Mas o PHP faz algo muito bacana, que é permitir que, ao invés de colocarmos uma numeração 0 e 1, nós podemos colocar um nome. Então, o nome pode receber Miriam, né? O ano... O ano pode receber 1996. Então, o que que acontece? Aqui na variável dados model, nós temos que passar um array nessa estrutura aqui de baixo. E aí, com a palavrinha extract, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nome que tá dentro do... Esqueci o nome desse negócio. Chave, sei lá. E vai colocar... Vai criar uma variável. Então, ele transforma isso numa variável e preenche com o valor que estiver aqui. Tá? Então, olha que legal. Então, ficaria assim, ó. Nome e ano recebe 1996. Por que que eu preciso disso? Porque facilita pra gente. A gente organiza as informações pra depois distribuir lá na página da VIEW e não ficar muito PHP, não ficar muito pesado de código. Porque nós temos que priorizar a parte visual, deixar mais HTML, CSS e tal. E adicionar o PHP, vai precisar, né? Trazer as informações do banco, porém, de forma organizada lá na página. Então, o que que nós faríamos? Vamos lá na página, home controller, e escrever assim, usuário... Aí, nós colocamos um eco nome. Entendeu? Então, fica bem mais fácil. Já, já nós vamos ver isso. Então, beleza. Eu extraí a informação. E agora, vamos fazer um require levando essa informação para a VIEW. Então, vamos fazer um require de VIEWs barra... Vamos concatenar com o nome VIEW. Ah, mas eu não estou entendendo. Calma aí, gente. Vamos passo a passo. Então, beleza. Terminamos essa página controller. Essa página controller, a gente faz uma vez e já era. Nós podemos utilizar em todos os projetos. Ah, eu vou iniciar um novo site de projeto, preciso fazer na estrutura MVC. Vem aqui, copia esse controller. Vai lá no core, copia o core, vê se a URL que você precisa vai bater ou se vai ter que modificar, né? Mas assim, você faz uma vez só, tá bom? Então, ó, nós criamos aqui o arquivinho. Template.php, vamos achar ele aqui? Como que vai ser esse template? O que nós teremos? Teremos um cabeçalho, que deve aparecer em todas as páginas, e o rodapé, que deve aparecer em todas as páginas. Então, eu vou abrir aqui a tag HTML. E nós teremos... Vou deixar comentado aqui. Cabeçalho. Então, beleza. Daqui pra cima, é o cabeçalho. Você coloca o que você quiser, desenha aí o seu menu, como você quer. Daqui pra baixo, o rodapé. Aqui no meio, nós temos que ter a página em si, que vai ter todo o restante do visual, e aí essa informação vai ser variável. Então, a gente só altera o meio, e o restante fica igual. Beleza? Então, vamos abrir PHP aqui. E aqui nós vamos chamar, vamos fazer assim, des. Des. E eu vou chamar esse método aqui, ó. carregar a view no template. Passando como parâmetro as duas variáveis. Ah, mas como que ele enxerga isso? Pra que esse des, né? De onde ele tá pegando? Vamos lá, gente. Vamos por partes. Agora que terminamos o template, vamos fechar. Salvar. Vamos fechar o controller. E eu vou voltar lá no home controller. Como que nós faremos em todos os métodos? Então, pra cada método, nós teremos três passos, né? Que teremos que fazer. Então, primeiro. Deixa eu só escrever aqui. Primeiro, nós vamos ter que chamar um model. Ou seja, buscar as informações do banco de dados. Depois, chamar uma view. Na verdade, são dois passos, mas vamos colocar como se fosse três, tá? Então, temos que chamar uma view. E aí, fazer... Deixa eu colocar aqui três. Terceiro passo. fazer a junção de back-end com front-end. Ou seja, pegar os dados que vieram do banco e jogar para dentro dessa view, utilizando o template que nós acabamos de criar. Como que nós fazemos isso? Não é obrigatório o primeiro passo. Você pode ter uma view que não tenha informações que venham do banco de dados. Então, vamos imaginar uma página de um site simples que não vai fazer utilização de banco de dados. Embora utilize PHP para fazer alguma validação, alguma coisa, não vai utilizar banco de dados. Aí, eu não preciso chamar esse model, porque a minha view ela vai ter apenas HTML. Beleza. Como que nós fazemos isso? Para chamar um model, se eu precisar chamar um model, basta eu instanciar, então, vamos supor que nós temos aqui no models, tá? É um arquivinho chamado, vamos chamar de usuários. usuários.php. Beleza. Tem um model chamado usuários, que nada mais é do que uma classe. Então, temos lá class usuários. Beleza. Aí, aqui eu vou conectar com o banco de dados, criar uma funçãozinha get usuários, alterar o usuário, enfim. Aí, eu vou lá, faço a instância. Então, como que eu faço? Faço assim, c é u, recebe new usuários. E olha só, nós não precisamos colocar o require, porque o autoload que nós criamos lá no comecinho da aula, ele já vai fazer esse require automático. Porém, preste muita atenção, se eu escrever tudo minúsculo, a classe deve estar tudo minúsculo e o arquivo deve estar tudo minúsculo. Então, tem que ser um padrão. Se o u for maiúsculo, o u for maiúsculo, aqui tem que ser maiúsculo, e o nome do arquivo aqui na pasta também tem que ser maiúsculo. Então, pode ser que vocês encontrem algum erro por causa disso. Tem que tomar bastante cuidado. Então, no meu caso, aqui é tudo minúsculo. Beleza. E aí, eu vou chamar a view e passar os dados dessa informação. Nesse caso aqui, ainda trabalhando com o model, eu posso buscar essas informações, né? Então, vamos pegar aqui o u, vamos acessar uma função que faz de conta se chama get produtos. Get produtos não, né? Porque nós estamos falando de usuário. Get dados usuário. Então, eu quero pegar o nome do usuário e exibir na tela principal, falando assim, seja bem-vindo, fulano. Então, vamos pegar assim, Get dados usuário. E aí, essa função, ela vai estar criada aqui, né? Public function, cria a função. E aí, essa função vai ter um retorne dados, né? Então, retornou os dados, eu vou receber esses dados aqui dentro de uma variável dados, que vai ser um array. Aí, já fizemos o passo 1. Agora, temos que fazer o passo 2 e passo 3, que estão embutidos em uma só chamada, que é fazendo des, e aí, nós vamos chamar lá no arquivo controller, vamos chamar a função carregar template. template. Então, olha só. Esse carregar template, ele tem dois parâmetros, né? O nome da view, ó, tá vendo como as coisas vão se encaixando, né? Então, ele tem o nome da view e tem os dados do banco de dados. Então, nós podemos ou não passar o segundo parâmetro. Então, aqui seria o nome da view, que eu vou chamar de home. Não precisa pôr .php, porque nós estamos falando somente do nome do arquivo mesmo. Quem vai colocar .php vai ser aqui dentro do controller, ó. Aqui embaixo, views. Aqui vai ser substituído pela palavrinha que eu chamei, por exemplo, se for home, ele vai emendar e vai colocar home.php. Então, não se preocupe com o ponto. Nome, e aí, eu posso passar aqui, ó, dados como parâmetro. nós vamos ter algumas regrinhas aqui, que eu vou falar depois, mas assim, vamos entender o básico primeiro. No momento que eu fiz isso, eu já tenho que, já é pra funcionar, tá bom? porém, eu não vou utilizar por enquanto essa parte, esse passo 1, pra facilitar o nosso entendimento. Então, eu só tava exemplificando, eu vou até apagar aqui da pastinha models, a classe usuários, delete, apaguei, beleza. Então, vamos utilizar somente o passo 3 por enquanto. E aí, ele vai chamar, então, uma página, que por enquanto nós não criamos ela ainda, né? vamos criar aqui já. Então, vamos aqui na tabelinha, na pastinha view, vamos chamar de home.php. E aí, aqui vai ter o que você quiser, tá? Então, vamos falar assim, esta é a página principal do site, principal do site, beleza. para onde que vai esse conteúdo aqui? Esse conteúdo vai ser carregado aqui no meio, aqui do template. Então, o template nós temos o cabeçalho, o rodapé, e temos a informação do meio que é variável. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, vai aparecer aqui no meio. Então, beleza. Vamos ver se tá funcionando ou se vai nos trazer alguns errinhos, né? Primeira execução, sempre vem alguns erros. Então, vamos lá no localhost. Nossa, que cagada. Funcionou de cara aqui. Então, tá bom. Beleza, funcionou. Eu posso colocar tanto vazio assim, um URL, como eu posso escrever home, tá? Que ele vai entrar aqui também. Ah, muito importante, se a pessoa, né, for digitar, é claro que o usuário que estiver entrando no site, ele não vai ficar digitando manualmente aqui a URL, fala usuário, porque pode ser que seja um usuário que queira validar se o seu site funciona, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar que vem um cara lá e digita aqui qualquer coisa, tá? Ao apertar Enter, não faz nada, por quê? Então, vamos voltar lá no arquivo core. core.php. O que nós falamos aqui, que se a URL for vazia, não for vazia, ele preenche. Se for vazia, que é o primeiro caso que eu falei, assim, ele vai preencher automaticamente Home Controller. Então, acessou o site, www.sitex.com, ele vai entrar aqui. Beleza. Se ele digitou alguma informação que não existe, que é, por exemplo, isso aqui que eu coloquei nada a ver, ele vai cair aqui, ó. Se não localizar o arquivo, não vai localizar, porque esse arquivo com esse nome nada a ver, não existe. Então, se ele não existe, por padrão, ele vai pegar e vai colocar aqui, ó, o controller como Home Controller e o método como Index. Por isso que é essencial que a gente tenha esse arquivo Home Controller para não dar erro com o método Index, que vai direcionar para a página principal do site. Ah, mas eu não quero digitar a página principal caso o usuário digite uma coisa nada a ver na URL. você pode também, ao invés de Home Controller, colocar assim, tipo assim, ó, erro controller, porque daí você pode encaminhar para uma página que você vai desenhar bonitinho lá um 404 não encontrado. Então, uma página assim. Ou você pode colocar, ah, engraçadinho, não tem essa página. Então, beleza. Eu vou querer colocar a regra de digitou uma coisa aleatória, vai direto para a página principal. Beleza. Funcionou, eu falei que explicaria no final, né, porque para algumas pessoas devem estar confusos, ah, mas como que chama isso, aquilo e tal. Agora, vamos passo a passo debugar o funcionamento de todo o processo, tá bom? Então, tudo vai começar no momento em que eu entro no site. Entrei no site, por enquanto, sem outras informações na URL, somente o site da página principal. O que ele vai fazer? Ele vai executar, a primeira coisa que ele vai fazer, executar a página index, index.php. Vai lá, vai implementar o require autoload, então, a partir desse momento, tudo aquilo que é daqui para baixo, vai dar para fazer o require automaticamente, beleza. Em seguida, ele vem, instancia a classe core, que é a classe que nós criamos na aula passada, core, core.php. Ele vai validar a URL, então, ele vai vir, vai verificar se a URL está preenchida, né, tem algum parâmetro, não tem informação nenhuma, somente a URL mesmo, vem no else, preenche de home controller e index. Beleza, presta atenção, esse home controller, ele vai ser instanciado, porque ele é uma classe, então, nós vamos instanciar aqui, esse home controller. Coloquei a palavrinha new, o autoload, essa função aqui, SPL, já pega, então, ele já pega e já vai vir aqui e vai tentar localizar. Então, qual que era o nome que eu passei, né, aqui no else? Eu passei home controller, então, essa palavrinha home controller passa pra cá, então, o autoload passa o home controller como parâmetro e vai procurar nas três pastas e ele vai achar, ele vai achar o home controller aqui, na pasta controllers. Ah, achei, realmente, tem um arquivo home controller, vamos abrir ele. Então, ele abriu. abriu ele, o caluserfuncarray, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o método, vai startar o método. Startou, qual método que ele startou? Vamos voltar aqui, ó, o método que foi definido como index, então, ele vai vir aqui e vai chamar essa função aqui index. Se você não entendeu até agora, volta, tá bom? Então, beleza. ele chegou aqui, ele vai, se tiver moda, ele vai fazer aquele processo que eu já falei, se não, ele vai continuar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um descarregar template. Ah, mas esse des aqui tá pegando da onde? Que eu não tô vendo esse carregar template aqui dentro. Ah, é porque nós fizemos o extends controller. Então, é a mesma coisa que eu tivesse feito isso daqui, ó. Vamos aqui no arquivo controller, vou copiar tudo isso, e vou colar aqui embaixo. Então, a gente não enxerga, mas é como se ele estivesse fazendo isso daqui, trazendo todas as variáveis e todas as funções para dentro dessa classe. e aí eu posso fazer o des, porque daí essa função tá aqui dentro. Então, beleza, fiz o des, chamei o carregar template e passei a palavrinha home. Por que que eu passei a palavrinha home? Porque nós estamos falando do home controller, que é o que a pessoa digitou. Ah, mas a pessoa não digitou, realmente, ela não digitou, mas nós definimos que quando ela não digita nada, na verdade, ela tá digitando home, tá bom? Isso a gente colocou lá no core. Então, ele chamou carregar template, vamos ver o que que esse cara faz. Então, carregar template, ele vai passar, vai pegar uns parâmetros, então, eu passei parâmetros? Passei, passei um só, que é o home. Então, o home vai vir para dentro dessa variável nome view. Beleza, o home tá aqui, se eu tiver chamar models, né, que é a segunda informação, a primeira informação aqui, chamar um model. Eu não passei nenhum parâmetro, então, eu não tenho models. Então, ele não vai fazer isso aqui, mas se eu tivesse dados do banco, ele ia preencher essa variável aqui, que nós colocamos como pública, ele iria preencher com essas informações. Beleza, em seguida, ele faz um require chamando o template. Então, novamente, o que é esse require? É a mesma coisa de eu vir aqui, na view, template, copiar tudo, e carregar logo abaixo. Então, só para você entender. Fiz o require, é a mesma coisa, nós não enxergamos, mas é a mesma coisa que se tivesse jogado as informações aqui logo abaixo. Então, joguei as informações aqui para baixo, o que ele vai fazer? Então, veja só, ele vai chamar o carregar view no template. Ah, mas como que ele enxerga? No momento que eu fiz o require, e eu trouxe as informações para cá, olha só, ainda estamos dentro da função carregar template. template. Então, abre parênteses aqui, fecha aqui embaixo. Então, você vê que é uma coisa assim que se você for olhar mesmo, você não entende, você não entende. Você fala, mas como que ele faz isso? Porque é uma coisa que a gente não enxerga, que nem o extends. Quando eu faço extends, eu tenho que visualizar isso. Ah, eu faço require, eu tenho que visualizar isso, eu tenho que visualizar as informações vindo para cá. então, no momento que eu faço esse carregamento, que está aqui dentro no template, você olha aqui o template, você fala, nossa, mas de onde que vem esse des? Né? Mas, se você for olhar para todo o processo, está correto, ele é chamado dentro do carregar template. Beleza. E esse carregar template é chamado aqui dentro do home control. Então, essa é uma escadinha, uma árvore, um chamou outro, que chamou outro, que chamou outro. Beleza. Chamei o view no template, a palavrinha home que eu peguei daqui, passei para essa variável nome view, eu vou pegar essa mesma variável com esse mesmo valor e vou passar para cá. E se eu tiver model, eu vou passar também o model. Passei as duas informações como parâmetros para a segunda, a segunda função, aí, vamos lá ver o que ele faz, né? Então, passei como parâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou extrair os dados, se tiver, dessa variável dados móveis. Então, beleza. Nesse nosso caso, não tem, né? Então, não vai fazer. E aí, eu vou chamar o require views, o nome da view. Então, novamente, eu tenho aqui um require que vai trazer as informações. Então, a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Esse nome view, o que tem aqui dentro? A palavra home, né? Que a gente carregou daqui de cima. Então, a gente trouxe a palavra home lá de cima e chegou aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ir lá buscar esse arquivo. Então, ele vai lá na views, vai abrir aqui a pasta views, vai localizar o home. Ah, tem o home mesmo. Então, home.php. Vai pegar tudo que tiver aqui dentro, no nosso caso, só tem uma frase, mas se tiver tudo, é como se ele estivesse carregando tudo aqui logo abaixo. Então, vamos visualizar. Invisivelmente, ele é como se tivesse trazido aqui as informações. E aí, olha que legal. Se eu quisesse colocar assim, em vez dessa frase, vamos dizer que a gente coloque assim, ó. Seja bem-vindo, Miriam. Quero exibir assim, na página principal. Então, o que eu faria, né? Essa informação, ela está aqui nos dados móveis, mas esses dados móveis, eles foram extraídos. Lembra aqui que eu expliquei? Que o array que tiver a posição nome vai virar, na verdade, uma variável nome com o valor Miriam. Então, eu fiz extract, já existe, ele criou a variável. A gente não está vendo aqui, mas ela existe. Tá? Então, vamos supor que eu passei, então, eu fui lá, chamei a classe usuários, busquei as informações da Miriam, então, peguei lá o nome dela, a idade dela, criei um array no formato, que eu já expliquei, e passei aqui como parâmetro. Então, eu criei aqui, passei como parâmetro dados. Assim, dados. Beleza, esse dados, igual o home, ele vai ser carregado. Então, ele vai carregar pra cá, que vai carregar pra cá, que vai chegar aqui, ó, vai chegar aqui. Então, esse dados móveis, ele vai ser extraído, e aí eu vou ter a palavra nome, a variável nome com valor Miriam. Isso aqui é só um exemplo. Então, o que eu posso fazer? Agora, que você visualizou tudo, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou deixar como, na verdade, ele é. Então, na verdade, tá assim, né? Então, novamente, eu passei, faz de conta aqui, dados. o que que eu vou fazer em todos os meus, todas as minhas views, tá? Vou vir aqui, e vou fazer assim, ó, deixa eu abrir aqui, um echo, um PHP, e eu vou escrever echo. E aí, nós estamos, é, Miriam, é, echo, seja bem-vindo ou bem-vinda, e aí, eu concateno com a variável nome. Então, veja bem, se nós não utilizarmos MVC, nós vamos ter um site com vários arquivos com extensão .php ou .html, e aí, poluído, né? Porque, nós vamos ter as variáveis e as funções, tudo ali na mesma página, então, vira uma bagunça. Agora, se você utiliza MVC, o que que você vai ter? Você vai ter toda a sua parte de HTML construída, bonitinho, e vai vir, vai colocar uma variável e vai dar um echo nessa variável. Então, você vê como simplifica, né? E aí, tem outras formas de trabalhar, enfim, a gente vai aprender conforme o andamento das aulas. É, mas agora, você sabe o funcionamento da estrutura do MVC, né? E aqui, eu dei o exemplo de uma página home, que é a página principal. Ah, mas e outras páginas, né? Então, a gente tem muito que ver ainda nas próximas aulas, tá bom? Vamos fechar aqui, deixa eu tirar esse dado, vamos fechar tudo, né? Vamos lá novamente, ver se não causei nenhum erro, não. Então, bem-vindo, se tivesse um home, eu colocaria. Por enquanto, não vamos colocar nada aqui, vamos variar. Beleza, aqui eu falei do home. Ah, mas e se eu quiser uma outra página, né? Se eu quiser a página notícias. Então, vamos lá, vamos criar um controle. Então, toda vez que você vai adicionar uma nova página, você vai criar um novo controller. Nossa, mas todas as minhas páginas de um site tem que ter um home controller? Não. Tudo aquilo que for relacionado, você coloca tudo em um combo só. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma página, uma classe, que vai ser a nossa página notícia. Então, opa, peraí. Notícia, notícias, controller. Todos os arquivos dessa pasta tem que ter a palavrinha controller. Salvei. Vamos vir aqui e vamos copiar, ó, só para ficar mais fácil. Então, copiei aqui, eu só vou mudar a palavrinha de home e vai virar notícias. E aqui, na verdade, eu vou chamar não home mais, agora eu vou chamar a página notícias. Beleza. E aí, eu tenho que criar essa view. Então, eu vou lá na view, new file, e eu vou salvar como notícias. tudo minúsculo, porque eu defini ali que seria tudo minúsculo, salvei. Então, ó, esta é a página principal sobre notícias, tá? Então, eu posso ter outras páginas relacionadas a notícias também. Então, meu Deus, notícias, beleza. Então, a página principal de notícias vai estar sempre no índex. A página principal de produtos, né, vai estar no índex. Por exemplo, eu tenho uma página de produtos que exibe todos os produtos. Então, faço um get produtos, faço um select tudo from produtos. Aí, eu tenho que chamar isso no índex. Ah, mas se a pessoa clicar no produto específico, clicar no tênis, vai ter que abrir uma outra página que também está relacionada a produtos. Então, não preciso criar um outro controller. Não, eu posso vir aqui embaixo e escrever, por exemplo, public function. Aí, eu vou chamar de produto. No nosso caso, eu estava falando de produto, vamos falar de notícias. Então, eu tenho uma página notícias, grande e tal, aí eu vou e clico numa notícia específica, eu vou abrir ela. Então, eu vou colocar assim, sei lá, get notícias. Então, a gente vai pensar num nome mais interessante, tá? Então, get notícias, get notícias. Aí, eu vou ter uma variável falando qual notícia é. Por enquanto, vamos deixar ser. Então, get notícias, o que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? Você vai fazer a mesma coisa daqui de cima. Então, para todos, todos os métodos, o padrão vai ser o mesmo. Vai ser chamar o model e carregar a view no final, passando o parâmetro de dados ou não. Então, beleza. Aí, aqui eu vou mudar, né? Então, get notícias vai se chamar, aqui, vai ser uma outra página chamada get notícias. Então, beleza. Vamos ter que criar essa página. Então, vamos lá na view. criar essa página e eu vou chamar de get notícias. Notícia. Ponto, pegar. Notícia, notícias. Get notícia, beleza. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Esta é uma segunda página relacionada também a notícias que está no mesmo controller. Então, você vê que no mesmo controller você pode ter vários outros links de páginas que chamam várias páginas. Então, você vê que só aqui na notícia eu vou ter dois arquivos diferentes, com visuais diferentes que vão ser chamados aqui dentro. Beleza. Mas como que eu faço para ver agora, né? Essa página. Então, vou fazer assim, Vamos salvar tudo aqui. salvar como. E eu vou vir aqui e vou fazer assim, get notícia. Ele não reconheceu, ó, get notícia, não reconheceu. Ah, tá. Por que que ele não reconheceu? Para eu entrar nessa página de notícias, eu preciso primeiro utilizar a classe, porque nós temos uma ordem, né? Então, nós temos classe, função, parâmetros. Então, qual que é a classe que eu vou entrar? Eu vou entrar na classe notícias e aí, se eu der enter, ele já aparece, esta é a página principal sobre notícias. Ué, mas por que que ele apareceu se eu não chamei o index? O index, ele é automático, tá? Então, se você colocar ou não, se eu colocar assim, ó, tá? Colocar index ou não é a mesma coisa. Então, toda vez que eu coloco notícias apenas, ele vai vir e vai entrar no index, tá? Entrou no index, carregou a página notícias e mostrou a frase, essa é a página principal sobre notícias, essa é a página principal sobre notícias. Ah, mas eu não quero essa página, eu quero a outra. Então, eu quero a página get notícia que vai exibir aquele outro texto. Então, a gente vai, entrou na classe e vamos entrar na função. Então, a função vai ser get notícia. Olha lá, ele entrou na segunda página. Esta é a segunda página relacionada também a notícias que está no mesmo controller. Entendeu? Ficou claro? Não ficou? Reassiste as aulas. Gente, programação é assim, tem muita gente que vai falar que não entendeu nos comentários. Volta, reassiste de novo. Se for preciso, reassiste umas duas vezes. Quando eu estava aprendendo a lógica de programação, nossa, foi um parto para me aprender porque eu não entendia então eu ficava assim, nossa, mas esse negócio que simplesmente não entendia o código. Então, eu tive que reassistir várias vezes, pausadamente, desenhar para eu entender. Não é porque eu sou lerda, é porque programação é difícil e muita gente desiste. Então, você faz uma faculdade com 60 pessoas, vai se formar 5, 10 é muito. Por quê? Porque não é claro, é uma coisa que você tem que insistir e depois que você pega, pula o primeiro passo da lógica de programação, pula o segundo passo que é aprender orientação a objetos que ao meu ver tem que ser essa ordem, aprender lógica de programação, escolher uma linguagem, aprendeu a síntese da linguagem, já vai, aprende orientação a objetos e já vai começar a estudar as ferramentas que uma delas é a que você está aprendendo nessa aula de MVC, que é MVC. Espero muitíssimo que você tenha entendido, tenha gostado. Quando eu aprendi MVC, eu fiquei muito satisfeita, assim, então, espero que vocês se sentam assim. E coloquem aí nos comentários, compartilhem com as pessoas e vamos agora aguardar as próximas aulas que nós vamos ter agora muitos exercícios, vamos praticar muito, vamos ver outros exemplos de URL, porque isso aqui que eu passei é somente o básico, tá bom? Então, é isso, gente, nos vemos na próxima aula e tchau, tchau! e tchau, tchau!